É tão bom, 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 bom Quem quer bom, 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 bom Vou estar contigo na televisão É tão bom, 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 bom Quem quer bom, 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 bom Vou estar contigo no meu coração Às vezes já pulou e ligou Ficamos juntos dia a dia A gente se multiplicou E dividimos alegria A gente sabe que viver É muito mais que uma aventura A gente sabe que vencer É pra quem sonha e quem procura A gente vem quer te esconder E sempre a gente faz de conta Um dia a gente vai ver Oi pessoal, tô aqui com a galera aqui Que tá ajudando aqui na colaboração Da Festa das Crianças aqui Do Bairro Laranjal E aí eu vou perguntar aqui Pra galera qual a importância Dessa festa aí E o que motivou eles A tá fazendo essa festa aí Do Dia das Crianças Então a importância A gente tá comemorando aí Junto das crianças Da comunidade do Laranjal E dos arredores O Dia das Crianças Que é uma data muito importante E como a gente sabe Tem muita criança carente Que às vezes não tem condição De ganhar um presente Então a gente tá trazendo pra eles Esse momento de alegria Com essas brincadeiras Os brindes Bastante diversão pra eles aí Nesse dia legal Essa festa começou em 2016 O Adrianinho me adicionou no grupo Pra poder estar organizando essa festa E foi uma festa tão maravilhosa Que a gente tá indo pro terceiro ano já E é tudo baseado em doações da população aí De alguns comerciantes E da ajuda de voluntários Então quem quiser poder estar ajudando Na festa do ano que vem A partir de janeiro A gente já vai estar começando A recolher as doações, entendeu? Obrigado a todos que ajudaram aí Mais uma vez Qual que é o contato? Tem algum contato? De telefone, e-mail Pra pessoa tá fazendo contato Pra ficar mais fácil Tá colaborando? Pode estar sendo pelo WhatsApp do Adrianinho aí, né Adrianinho? Pode ser Pode passar ele pra mim, né? Pode ser, né? Obrigado, gente Então nós vamos deixar o O número aí Pra você estar ajudando aí O número do WhatsApp aí Do Adrianinho No rodapé do vídeo É... Muito obrigado, Dinei Esse é o Dinei Ele falou aqui da importância Aqui da festa das crianças Você fez algum personagem Alguma coisa aí Pra alegrar as crianças aí No dia de hoje? Hoje nós fomos pra Tati aí Nessa festa do dia 2 das crianças Sempre ajudando eles aí Pra fazer uma linda festa Se você quer sorrir É com o patati Se você quer brincar É com o patati Quando você vem Pra passar o fim de semana Eu fiz o está tudo bem Mesmo durou com grana É que você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora Pisa tantos nossos laços Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu Meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu Meu mar Tungu 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 Tunguru Tungu 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 Tunguru Tungu Tungu Tunguru Quando você vem Pra passar o fim de semana Eu fingo está tudo bem Mesmo durou com grana É que você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora Desdatando os nossos laços Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu Meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu Meu mar É muita ousadia Ter que ter que correr O país inteiro Pra achar você Mas tudo que eu faço Tem um bom motivo Que ainda eu te amo Vem ficar comigo Tô alucinado Tendo seu olhar Vou aonde vou Até te encontrar Eu te amo demais Você é minha pai Faz amor gostoso De novo comigo Vai Vai Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu Meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Tô aqui com o patatá É isso mesmo Isso mesmo Eu queria agradecer muito Primeiramente a todos Que compareceram na nossa festa A você Que é a primeira vez Que você vem na nossa festa Não é? Isso É a primeira vez Agradecer a você Entendeu? Você gostou da nossa festa? O que você achou? Eu adorei a festa Primeira vez aqui Participando aqui Da festa das crianças Aqui do bairro Laranjal Achei um evento Muito importante Pelo qual eu pude ver as crianças Muito felizes Sorridentes Que o próximo ano Seja ainda melhor Se Deus quiser E eu que agradeço a todos Que compareceram Essa festa A gente faz Fazemos ela com o maior carinho Para as crianças O que a gente puder A gente vai estar fazendo E se Deus quiser Ano que vem Estaremos de novo Fazendo essa mega festa Para as crianças Vai Corinthians É isso aí pessoal 2019 tem mais Se Deus quiser Até mais E eu vou tentar Arrumar uma maneira Para você me olhar Quando até a bananeira E se não adiantar Cago o mico que for Me anuncia no pescoço Tudo em nove barro Ele é o dólar Do meu coração Eu falo